Vamos voltar para o nosso próximo bloco, trazendo aqui a Vanessa como detetive investigadora. O que ela acha, em toda essa experiência de vida que ela teve, quem trai mais? O homem ou a mulher? Dentro da vossa profissão, vocês encontram casos mais de mulheres ou mais de homens traindo? Mais de mulheres traindo. Mais de mulheres traindo? Muitas mulheres estão traindo mais. Mas você alega isso aí, quando você fala que as mulheres traem mais, aí vamos voltar na mulher. Desigualdade de direito, a mulher tem a tripla jornada de trabalho em casa, ela trabalha muito mais, as diferenças salariais e muitas vezes ela tem que trabalhar duramente para ela ter o seu sapatinho, o seu vestido, porque o marido não está muito aí para dar as coisas para ela, se ela ganha menor que isso daí, o talário menor, porque já é próprio da sociedade baixista, a mulher ganha mais. Que as mulheres hoje, com empoderamento feminino, elas estão hoje querendo tudo se copiar e se igualar aos homens. Se igualando aos homens em termos de trabalho, nessa situação de relacionamentos, o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Então hoje a mulher acha que hoje ela pode fazer um happy hour com amigas, elas podem trair, elas podem ter o seu salário mais alto, é uma competição. E mulher gera competição até mesmo com mulheres, né? Sim, é verdade. Então essa competição com os homens é onde levam essas mulheres a acabar tendo relacionamentos fora, procurando relacionamentos em internet, elas não conseguem ter um relacionamento, sair para um barzinho e tentar conhecer uma pessoa. Elas querem conhecer porque na internet é muito fácil, mas elas não conseguem parar para pensar que aquela pessoa que está atrás daquela tela, o objetivo dele é fazer mal a ela. Eles não querem um relacionamento, né? Lembrando que muitos casos de relacionamentos, as mulheres não traem por ser maltratadas dentro de casa, porque o marido não dão sapatos, porque o marido não vestem, porque o marido não põe o bom e o do melhor dentro de casa. Isso sim gera um caráter, a falta de cultura, que faz com que a mulher quer ser semelhante. Se ele trai, eu também traio. E é onde ela acaba entrando em uma emboscada, numa internet, se relacionando com pessoas, e essas pessoas vêm para fazer o mal, ou encostar para dinheiro, ou para espancar até matar. O Brasil está em sétimo lugar em assassinatos ao feminicídio. Feminicídio. Porque os homens dizem que são mais assassinados, mas, porém, não pelo feminicídio, não por morte da mulher matá-los. Ela acontece dentro do lar, na maioria dentro do lar, um local específico para que eles consigam assassinar essas mulheres. Na rua tem muita gente observando, são câmeras a todo momento, Então, o índice maior é dentro da sua residência. Dentro da residência. E o local que eles se sentem mais seguros para cometer o crime, o que é mais usado em morte é arma branca, faca, tesouras, esse tipo de arma. Dificilmente é um tiro, dificilmente é um atropelamento, dificilmente, eu acho que até espancar até morrer. Mas a arma branca é o que mata mais. Mas bem entendido, ela está falando do feminicídio, o homem, claro, matando a mulher. Mas isso não envolve só marido e mulher. Namorados, né? Namorados. Que a gente está vendo até de 17 anos, menina 17 e homem, menino de 20, matando a namorada, porque ficou com ciúmes, não é? Sim. É uma coisa, assim, impressionante. Aí envolve toda uma cultura, você não acha? Sim, é cultura. O tipo da pessoa. O tipo da pessoa, o que foi aquela família. Nós, como ser humano, nós temos uma tendência de conhecer uma pessoa e não buscar de onde veio aquela pessoa. como conhecer a família, saber como foi criado, saber como era o relacionamento dos pais. Então, a gente, as pessoas, a tendência é conhecer, já começar a namorar. E depois, é o último, né? É saber. Querer saber como que é a família, onde morou, quais são os procedentes dessa pessoa. Outra coisa que eu queria dizer, deixar bem claro aqui, é que eu citei o lance de internet, mas existe casos e casos. Tem casos de mulher, realmente, que está em casa, cuidando dos seus filhos, lavando, cozinhando, e tem um marido que é insuportável, chega em casa chutando tudo, tudo que pede, pede nos gritos. Às vezes bebe, às vezes não bebe, é o gênio da pessoa, a cultura, como nós falamos, cansa de ser maltratada e quer desfazer daquele relacionamento. Só que, para ela ter o primeiro passo, ela precisa primeiro ser agredida. Ela não consegue tomar uma iniciativa somente por esse tipo de agressão verbal. Então, ela é agredida, muitas vezes ela tem vergonha, não é o medo. A pessoa nunca tem medo de ir lá e denunciar a pessoa que vem indo de casa. Ela tem a vergonha do que ela vai passar dentro de uma delegacia. Você acha isso? Você não acha que é medo de depois ele se voltar com rancor, com raiva, com ódio? Não, não, não. O meu ponto de vista é o seguinte, né? Primeiro que, baseado no que a Vanessa falou, eu vejo que a mulher está indo em busca da tua liberdade, o seu reconhecimento, e muitas vezes esse reconhecimento, ela paga um preço muito alto por isso. É o primeiro ponto. Baseado no que você está colocando, será que é a nova geração? Vamos retroceder um pouquinho no passado, não muito remoto, que a gente vai saber que quantas pessoas, talvez os nossos avós, já sofriam maus tratos em casas pelos nossos avós. Isso não era divulgado. Por quê? Nós não tínhamos a internet, a mídia não era tão aberta, a mídia não era tão exposta. Então, eu acredito que esse tipo de situações sempre foram ocultadas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho com síndrome de Down. Quando ele nasceu, eu não sabia o que vinha a ser a síndrome de Down, e sim a palavra mongoloide, bem pejorativo. Então, quando eu fui fazer a pesquisa, eu fui até presidente de uma entidade na época, eu cheguei à conclusão de uma pesquisa que a cada 600 pessoas, uma nasce com síndrome de Down. E aonde estavam essas pessoas? Ocultadas em casas, aonde os pais não traziam para a sociedade, ou deixavam um animal dentro de um determinado quarto. Hoje, nós vemos essas pessoas com síndrome de Down fazendo propaganda, trabalhando no seu dia a dia. Então, talvez isso o quê? Sempre existiu. O que foi colocado foi para fora. Então, eu acredito que toda essa situação da violência doméstica, ela sempre existiu. Simplesmente, agora que ela está sendo mais evidente. O homem, que antigamente se falava, matou em defesa da honra. Que honra? A sua honra te dá o direito de matar alguém? De agredir alguém? Você para, né? Você para. Exatamente. Então, tudo isso é focado que a tendência é ir mudando denominações, mudando situações. Mas as coisas estão aí, às nossas vistas, só que a gente não percebe. Por quê? Na grande maioria, quem não presta é o filho do vizinho. O nosso sempre é lindo, maravilhoso. Tinha até uma propaganda, não muito tempo atrás, que o rapaz era pego, roubando na época, né? Um toca-fita dentro do carro. E a mãe chega e fala, está vendo, filho? Bem que eu te avisei. Antes de você sair de casa, eu te avisei. Olha o frio que está. Não saia sem blusa. Então, cego aquele que não quer ver. Então, mascara a situação. Então, eu acho que a mídia, hoje, ela traz essa coisa um pouco mais ampla. Focando ao que a Vanessa colocou com relação à internet, né? Nós temos várias pessoas que nos procuram com essa situação. Entram em grupos de relacionamento, sem saber exatamente quem está do outro lado. E você mesmo se torna a isca perfeita. Você deu a oportunidade para que você traze aquela pessoa dentro da tua residência, aonde ela vai cometer o crime. E, normalmente, eles namoram um ano, dois anos pela internet, né? Fica uma familiaridade tão grande de conversa e de amor e de paixão que aquilo faz com que a mulher, a carente principalmente, Ela acredita, a carência leva ela a acreditar que ali ela encontrou um príncipe que está agradado. Nós temos um caso que o cara namorou pela internet e por três anos ele ia casar. Quando ele nos procurou para realmente ver quem que era, não tinha nada a ver com a pessoa. Não tinha nada a ver com a pessoa. Então, esse tipo de situação ocorre muito. Mas eu queria encerrar esse bloco e que nossos internautas fiquem ligados que a gente vai voltar ainda falando aqui Quem trai mais se mulheres e se os homens. E mais coisa importante vai ter no próximo bloco. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.